Neste tutorial, vamos mostrar como criar um pequeno barco usando as ferramentas do 3DC.io Vou começar por ir buscar um cilindro que vou deformar, puxando as medidas para tornar um pouco mais comprido e depois rodar para mudar a base da quilha do navio. São operações de rotação e operações de deformação. Em seguida, vou usar uma esfera que vou depois deformar de uma forma mais oval para mudar a proa do navio. Agora é uma questão de acertar os pontos de vista e verificar se há uma ligação direta entre as formas. Use outra esfera para fazer a popa. Assim que estiver satisfeito com a forma geral da minha quilha, vou usar agora outra forma. Vou buscar um cubo que vou deformar para ficar o mais esticado possível. Estas agora são operações de deformação. A ideia será usar este cubo para cortar a forma que eu gerei há pouco. Aquela forma que parece um charuto, se for cortada pelo cubo, vai mudar a base que eu preciso para o meu barco. Já se parece com uma canoa. Agora vamos fazer os castelos de popa e de proa, mas antes disso quero só certificar-me que o meu barco fica um pouco mais realista. Portanto, vou desagrupar as formas e vou deformar mais um pouco para lhes dar um pouco mais de profundidade. Isto tem que ser feito individualmente, uma vez que se eu deformar uma forma que esteja agrupada, ela vai aumentar ou diminuir em proporção, que é o que não precisa agora que aconteça. Parece-me que está a ficar bem, portanto vou voltar a agrupar. 5 acertos, antes do agrupamento final e já está. Em seguida, vou usar um cilindro para fazer o castel de popa. Agora tenho que o posicionar onde eu pretendo e, se necessário, deformá-lo, aumentando ou diminuindo as dimensões à medida do meu projeto. São operações um bocadinho laboriosas, tenho que reposicionar, tenho de rodar o ponto de vista, tenho de deformar as dimensões. Mas, estou próximo do objetivo final. E agora vou usar um cubo. Agora vou usar um cilindro para fazer o castel de proa. Este vou ter que o deformar com mais intensidade, porque senão não se nota. E não o quero tão alto como o castel de popa, por isso vou ter que ser bastante mais incisivo nas minhas medidas. Agora, para terminar esta parte, vou conjugar cubos, deformando-nos até ficar ao mesmo nível dos cilindros que fizeram o castelo de proa e o castelo de popa. Esta é a operação mais demorada, porque temos sempre que verificar e acertar. Um dos pormenores chatos do 3DC é a forma como ele gera as formas que estão selecionadas e não selecionadas, o que às vezes complica quando o fundo trabalha muito claro. Mas, com pouca paciência, chegamos lá. Este está como eu quero. Vamos buscar agora mais um cubo para terminar a proa. Reposicionar, mover, deformar e quando estiver contente com o resultado, já está. Se eu tirar a seleção, já se parece com um barco. Mas vamos agora melhorar as coisas. Vamos usar um prisma para fazer um corte na diagonal para que o castelo de popa fique um pouco mais parecido com o de uma caravela. Então, vou posicionar o meu prisma depois de rodar e vou deformá-lo, aumentando as dimensões para ter o ângulo desejado. Verificar se ele secciona aquilo que eu quero que seccione. Tenho aqui um pequeno acerto a fazer. preciso puxar um pouco mais para trás. E vou também aumentar-lhe a largura para garantir que ele corta toda a largura do meu barco. Está quase pronto. Falta-me só mandar subtrair e apagar a forma que eu quiser para subtrair. Já está um pouco mais tipo carabela. Agora vou usar um cubo para cortar para cortar a parte do castelo de proa. Posiciono certifico-me que ele ultrapassa os limites daquilo do navio. Mando cortar e já está. Já se parece com qualquer coisa. Mas eu queria isto um pouco mais ouro por dentro. Então, o que eu vou fazer para já mudar de cor para ver um pouco melhor e em seguida vou duplicar esta forma. Vou posicionar a segunda forma depois de ampliar. Reparem que quando aumentei as dimensões foi proporcional. Vou posicionar sobre a primeira e vou centrar certificando-me que a forma mais pequena ultrapassa um pouco a forma maior. Agora seleciono a forma maior e digo ao 3DC com o comando subtrair para que eu cortar o interior. Se eu apagar depois a forma que os é para cortar podem ver que o interior vai ficar completamente oco. E isto já me dá a forma da proa daquilha do navio.